Nós vamos agora falar sobre saúde. A novidade é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela aprovou a incorporação de um novo procedimento contra a esclerose múltipla e ampliou o uso de radioterapia no rol de procedimentos. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que ela possa nos explicar como é que isso vai funcionar. Você sabe uma coisa que me deixa feliz? É que eu tenho visto realmente esse avanço, né? Inclusive por conta dos pedidos e solicitações e as prescrições, inclusive, dos médicos. E a Justiça tem entendido a importância, a ANS também, dessas pessoas que precisam, né, Mônica? Exatamente. A gente até, em outras oportunidades, né, que conversou com o Juliano Pessoa, que é o nosso entrevistado, sobre esse prazo, né, que era bem maior entre um procedimento e outro, né, ser inserido no rol de procedimentos da ANS, que agora está bem mais rápido, né? A gente vê vários procedimentos sendo incorporados graças às solicitações de médicos, porque quem entende realmente o que o paciente precisa é o médico. Então, se ele solicita, é necessário. E que bom que vários procedimentos estão sendo incorporados, como esse agora, sobre a esclerose, né, para tratar de forma mais eficaz. Quem vai explicar para a gente que procedimentos são esses e sobre essa nova incorporação é o Juliano Pessoa, que é advogado especialista em direito médico. Juliano, boa tarde. Obrigado por nos receber. Que procedimentos são esses, né? Mais uma conquista para tentar ajudar pacientes com esclerose. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. E, de fato, antes de responder de forma objetiva, Mônica, essa pergunta, eu acho que é interessantíssimo essa ressalva que o Wilson fez, dessa agilidade. E aí, para a gente explicar para quem nos assiste o porquê dessa agilidade. Foi feita uma mudança na legislação desde 2022. Isso foi de forma fantástica, porque traz realmente, obrigatoriamente, e não a opção da agência, obrigatoriamente essa agilidade. Então, a cada seis meses é obrigatória essa análise e essa inserção no rol. Se a agência não se manifestar, por exemplo, durante o processo administrativo que foi instaurado, isso é automaticamente inserido no rol. Então, obrigatoriamente hoje, há essa agilidade, felizmente, por conta de uma alteração legislativa. Além disso, as incorporações que são feitas no SUS também hoje, a partir de 60 dias depois, passam a fazer parte também, obrigatoriamente, do rol de procedimentos da ANS. Então, isso traz realmente uma resposta mais ágil para que o paciente não necessite, como a gente muitas vezes destaca, buscar o Poder Judiciário para acessar alguns medicamentos. Então, essa foi mais uma vitória desses pacientes que estão inseridos aí na esclerose múltipla, que é uma doença que limita bastante em alguns casos. E o paciente agora tem mais uma possibilidade de acenar o terapêutico. O que a gente sempre destaca é que o médico precisa ter disponível para ele todo acenar o terapêutico possível. E ele é que individualiza o tratamento de acordo com o perfil de cada medicamento e de cada paciente, naturalmente. Então, é mais uma vitória. Isso estará já disponível a partir de 1º de setembro, ou seja, a partir do próximo mês, para que os médicos lancem mão aí de acordo com a necessidade do paciente. Que procedimento foi esse, Juliano, que foi incorporado agora a esse novo rol de procedimento? Na realidade, foi um medicamento, tá? É um biológico. Já existia um medicamento parecido, mas alguns pacientes não respondem a contento, né? E o médico não tinha mais o que recorrer. Então, ele tem mais uma opção terapêutica, né? Medicamentosa, para assistir esse paciente. Além dessa questão da esclerose múltipla, foram inseridas algumas ampliações em relação a radioterapias que já existiam no rol e foram ampliadas essas radioterapias para determinados pacientes. Mas, especificamente em relação a esclerose múltipla, foi um medicamento recém-chegado no mercado, já faz um tempinho, mas que o paciente do SUS, por exemplo, não tem acesso ainda, somente por decisão judicial em alguns casos. E agora, a saúde suplementar tem disponível para aqueles pacientes que estão assistidos pelas operadoras de saúde. Como é que os usuários de planos de saúde vão poder ter direito, ter acesso a esse novo tratamento? Olha só, o caminho é sempre o mesmo, né? Então, o médico é que fará essa aferição de necessidade de enquadramento do paciente nessa nova droga. Até porque existe uma diretriz de utilização que acompanha essa incorporação. Então, o médico tem que olhar se ele preenche os requisitos, se ele está dentro daquela especificação ali que muitas vezes se requer, e prescrever para ele. Prescrevendo, ele automaticamente encaminha essa prescrição para o plano de saúde e, a partir daí, se foi fundamentado, foi justificado, não deve haver, como nós sempre ressaltamos, qualquer tipo de obstáculo. Se houver, automaticamente o paciente precisa entrar em contato com a própria Agência Nacional de Saúde e Suplementar. Liga para o 0800 ou entra pelo site, faz uma reclamação em face da operadora. Se não resolver, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou ainda um profissional da área jurídica. Porque, a partir do momento que está inserido, é cobertura obrigatória, não é opção da operadora. E agora, a pergunta muito importante, a partir de quando essa cobertura obrigatória, né? Se o médico prescrever, já vai estar valendo? E os planos são obrigados a cobrir? Olha só, a incorporação já foi publicada no Diário Oficial e, a partir de setembro, 1º de setembro, isso terá que estar sendo disponibilizado para todos os pacientes do país. Então, houve prescrição, houve fundamentação, deve haver, sim, cobertura. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito médico. Então, está aí, mais uma vitória, né? Para quem está aí na batalha pela saúde, precisa fazer, testar, de repente, novas possibilidades de tratamento. E agora, mais uma possibilidade foi incorporada ao rol da ANS. Voltamos ao estúdio, Wilson.